Música Não adiantava ampliar se antes não tinha condições de receber. Agora nós fizemos a reforma, aumentamos o consultório, investimos 94 mil reais nessa unidade básica de saúde aqui da comunidade. Então o primeiro passo foi dado, a recuperação, a melhoria da unidade básica para receber melhor a população, para humanizar os serviços.